Neste vídeo eu vou te ensinar a como liberar espaço aí do seu computador de uma forma bem simples e rápida. Vou te passar aqui 5 dicas que vão ser essenciais para você estar fazendo isso. Bom, note que aqui tem 16 GB livre, beleza? Então vamos ver como é que vai ficar até o final aqui do tutorial. Então vamos ao que interessa. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no teclado e apertar Windows, certo? A tecla é Windows e R. E vai digitar Prefet, certo? Que é esse aqui, Prefet. Vamos clicar aqui em OK. E tudo que aparecer aqui você vai selecionar no Ctrl A e vai deletar. Deletar, 251 itens tem aqui no meu. Pronto, já libera aqui um espaço. Vou ignorar aqui. E a próxima dica é a seguinte. Vamos novamente apertar Windows R e dessa vez vamos digitar Temp, certo? Temp e apertar aqui em OK. Da mesma forma a gente vai apertar Ctrl A e apertar Delete. Neste aqui já tem 3.219 no meu. Eu vou apertar aqui em Sim. Eu estou colocando o meu aqui para a lixeira, certo? Mas depois eu posso esvaziar a lixeira. Ou simplesmente eu posso apertar também em Shift Delete. Mas eu estou fazendo dessa forma aqui. Vou apertar em Continuar. Bom, terminou aqui. Foram muitos arquivos. Vou apertar em Fazer isso para todos e ignorar, certo? Sobrou só esses aqui mesmo. Então deixa aí. Bom, a terceira dica é a seguinte. Você vai novamente apertar no Windows R. E dessa vez você vai digitar porcentagem, Temp, porcentagem. Vai apertar em OK. Vai selecionar novamente tudo. Ó, tem mais. Vou apertar aqui em Sim. Pronto, feito isso. Basta apertar aqui em Fazer isso para todos e ignorar, certo? Esses arquivos que não querem ser apagados. Basta ignorar. Apertar em Continuar aqui. Bom, a quarta dica é a seguinte. Você vai vir aqui no Disco C, certo? Vai vir aqui em Windows. Você vai baixar e vai localizar Software. Deixa eu ver aqui. Software Distribution, certo? Esse aqui. Vai abrir. Vai vir aqui em Download. E vai fazer da mesma forma. Ctrl A e deletar. Sim. Apertar aqui em Continuar. Bom, e a última dica é a seguinte. Você vai vir aqui neste computador. Vai vir aqui em Novo Volume C. Vim aqui em Propriedades. E aqui você vai apertar em Limpeza de Disco. Note aí que aqui ainda está 17 GB. Não liberou nada. Porque todos os arquivos foram, na verdade, enviados para a lixeira. Então, quando eu liberar da lixeira, é que vai liberar aqui a memória do meu computador. Mas se você apertar Shift e Delete, já liberaria duas vezes, beleza? Pronto. Aqui, vou apertar aqui em Limpar Arquivos do Sistema. Aqui vocês podem selecionar todas as caixinhas. Eu vou deixar para liberar a lixeira depois. A lixeira já está em 10 GB. Só desses arquivos que eu já apaguei na lixeira para liberar. Eu vou liberar todos aqui. Menos este aqui e vou limpar o sistema. Pronto. Vai abrir esta nova caixa aqui. Vou selecionar novamente todas. Com exceção da lixeira. Mas você pode colocar a lixeira, beleza? Porque tem muitos arquivos, aí eu não quero colocar tudo de uma vez aqui. Excluir Arquivos. Feito isso, basta apertar aqui em OK. E pronto. Eu vou deletar agora os arquivos da lixeira. Esvaziar a lixeira. Pronto, pessoal. Aqui ele já está apagando todos os arquivos que eu acabei excluindo aqui do sistema. Da lixeira, beleza? Como vocês podem ver, aí está todos os arquivos temporários. Aqueles arquivos que eu apaguei aqui. Em vez de ter apertado Shift e Delete, eu apertei só Delete. Aí ele foi para a lixeira. Agora ele está aqui liberando 27 GB aqui do meu sistema. E provavelmente vai liberar também muito do seu. E vai deixar o PC bem mais leve. Então é isso aí. Forte abraço e até a próxima.